Ok, essa é a segunda face do co-op Não sei quem está... Não sei quem está... Não sei quem está... Droga You die... Mission to fire Provavelmente um animal De novo? Estou tentando fazer essa segunda fase funcionar... Opa! Parece que o cara sabe botar Sim Segue o ponto azul Tudo vai cara, não tem caça aqui não Não precisa gritar um auto Obrigado Camente Certo E agora Vamos agora Vamos! 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 Vamos para o cuarto GRANDE GENIO droga porra será que eu só venho como PILOTA já é outro vamo segue o ponteador gostei muito desse copp não acho que fica dependente do cara e aaaaah aaaaah tem uma doida desse cara aaaah é pelo visto não Bicho Que isso velho Meu amigo Sobe Sobe Pelo amor de Deus Gente pra constar não sou eu não que to pilotando Eu sou o atirador aqui desse O cara pensa que tudo é multiplayer Ele entrou aqui achando que ia ter um maior fight Aguarda caramba Vai pro outro lado Cara se tu estabilizasse lá de trás seria pra mim Muito legal Prova que você consegue Isso lá pra trás Agora gira essa bagaça sem derrubar a gente O cara fica parado Tu não é caça bicho Tu é um helicóptero Não é caça bicho Não é caça bicho Bora que o Esquadrão Alpha tem que passar isso aqui tudinho, bora! Não! Caraca! Sobe, sobe, sobe isso! Por que que eu não sei? Por que que eu não sei? Eu não sou o piloto! Esperando por mais um animal! Eu não sou o piloto de novo! Roger 5! Desenvolvido! Ah, eu não sei! Eu acho que ele vai! Tem pinta de que é piloto! Acho que ele bate! Ai ai ai! Ai ai ai! Eu acho que ele sabe! Talvez agora dê! Levanta essa bagaça! Fica aqui atrás! Eu não sou o piloto de novo! Um saludo de novo! Fica aqui, pessoal! Fica aqui! Vamos lá, vamos lá. Quase Eu vou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho que ouvir o piloto, eu não sou eu. Bom, agora eu vou tentar o hard, quem sabe venha um piloto de verdade. Vai, detentora! Vai, vai! Talvez eu cheguei lá primeiro. Faltou. Vamos lá. Faltou. Estou indo. Estou indo! Estou indo! Para trás Atualiza Deixa eu ver, puta merda Pronto, agora é não fácil, vamos ver Se vem um animal de novo para me derrubar Que eu não aguento mais Me dure